Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodolfo e eu queria mostrar para vocês que está rolando aqui no Raymonster um evento de Ano Novo em que a cada dia que logarmos nós vamos ganhar um baú de Ano Novo. E tem como comprar ele também. A cada 699 diamante que gastarmos a gente recebe 10. E a gente pode comprar 10 vezes. Ou seja, quem tiver 6999 diamante pode comprar 100 desses baús. Eu não comprei 100, eu pude comprar apenas uma vez. Eu gastei 699. Eu estou aqui com um total de 11 baús, porque eu peguei um de login. E eu vou tentar abrir ele aqui com vocês, porque eu posso ganhar o Shiny Art Kuno. Que, na verdade, eu não vi muita diferença do Art Kuno normal, mas ele é mais forte. E a gente pode ganhar ele. Peças do Advanced Scanner. É Coinbags, Diamante, Hard Candy. Cápsulas, Ultra Balls e esses itens aqui embaixo. Eu vou começar abrindo... Eu vou abrir 2. Vamos abrir 2 primeiros, só para a gente ver o que vai sair. Bom, eu tirei 2 itens para poder melhorar um pouco o ataque e a defesa do Pokémon, mas não foi nada demais. Foi esses aqui, ó. Esses itens aqui embaixo. Chama E-Forte. É forte, eu acho que é isso. Nada demais. Eu vou abrir mais 2 agora. Vamos ver o que vai sair. Podia sair pelo menos os cristais aqui, para compensar, mas de todo jeito, acho que recuperar o que eu gastei... Ah, saiu 50. Vamos abrir mais 2 agora. Teve gente no servidor 69, que eu comecei a jogar agora. Essa conta aqui é do servidor 1, Pikachu. No servidor 69 tinha 1 com o Shine Art Koon. Ele conseguiu 2 Gold Berries e sobraram 3. Vou abrir esses 3 últimos. Será que vai sair o Shine Art Koon? Não parece que eu estou tendo sorte, né? Vamos ver. Tchan 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 tchan! E Open. Vamos ver, vamos ver. Nada de Shine Art Koon. Esse foi o vídeo. Eu queria só abrir esses baús com vocês. Se vocês tiverem mais sorte ao abri-los, escreve aqui no comentário se você tiver tirado o Shine Art Koon. Tá bom? Obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. Salve!